Música Colher o barro, bater, é ao lado de casa, a sombra de uma palmeira, que Francisco, um morador da zona rural de Irará, dá forma ao barro. São bonecas, cavalos, cabanas, peças delicadas, feitas com as mãos calejadas de quem sempre trabalhou na roça. Eu assisti uma novela uma vez, tinha um rapaz chamado Tony da Lua, que começou a esculpir na areia. Eu era um cara bolha fria, trabalhava de um dia para os outros. Aí de repente eu pedi que eu ia parar de trabalhar para os outros e ia trabalhar só para mim. Aí comecei a desenvolver essa função. Foi mais uma coisa assim, minha mesma, entendeu? Peguei só para o esporte, mas depois eu vi que dava para ganhar dinheiro. Dona Ritinha também trocou a lida da roça pela olaria. Com mãos ágeis e habilidosas, dá forma às panelas de barro. O ofício que aprendeu com a mãe. Suas peças, vendidas pelo preço módico de 10 reais cada, vão parar em feiras de artesanato, centros de abastecimento e até nas mãos de estrangeiros. Trabalhar na roça, sabe? Mas agora eu trabalho mais pouco, porque eu me preocupo mais com isso aqui. Dá para tirar um dinheirinho bom no final do mês com esse trabalho? Dá, às vezes quando chega assim, pessoas de fora, aí a gente vende mais. Esta é a arte de gente simples e talentosa da zona rural de Irará, ganhando o mundo.